Por quê? Porque o mercado está retomando. A gente está vivendo o começo dessa retomada. Com certeza. Economia aquecida, os indicadores econômicos do nosso país começam a apresentar sinais de melhoria, não é? Com certeza. As pessoas já voltaram às ruas, o consumo voltou. Só que será, Adriano, que os nossos amigos instaladores estão preparados para essa retomada, Adriano? Não, a maioria não. A maioria não. Será que eles estão sabendo mexer nos equipamentos? Os novos. Inverte já não é mais. Talvez, há dois anos atrás, fosse uma forte tendência, Adriano. É uma tendência? Não é mais. É uma urgência. É uma urgência. É uma urgência. É uma realidade. É uma realidade. Se divulgar na internet, talvez, Adriano, há dois anos atrás, fazer um completo funcionar. Será que agora funciona? Talvez não. Talvez não. Muito provavelmente não. Tem que mudar as ferramentas. Tem que mudar as ferramentas. Tem que mudar as ferramentas.